aqui é o canal lapidando pedras e gemas nós estamos aqui no interior do espírito santo num rio muito bonito próxima de uma propriedade particular e a gente está aqui procurando um local onde a gente possa achar alguma gema alguma pedra aqui nós temos a incidência de uma lama marinha preta que a gente pode ver a gente vai tentar procurar através dessas margens alguma coisa é um lugar muito bonito lá na frente a gente tem uma represa o tempo aqui está meio feio e nós estamos aqui procurando alguma coisa que podemos mostrar pra vocês aqui nós temos um pouco de vegetação rasteira de mangue mas não é um mangue é um rio tá esse rio é pessoal usa muito quanto consegue chegar até aqui vem de caiaque é difícil de chegar né mas nós vamos olhar nós temos nós estamos aqui na beirada tá vendo que dá pra gente ver aqui alguma coisa se tem alguma gema alguma coisa se a gente achar a gente mostra pra vocês é isso a gente